Eita galera! Olha onde nós vamos agora! Onde é irmão? Nós vamos conhecer o trono do rei Bruce Promen. Nós vamos conhecer o trono do rei Bruce Promen. Não sei nem qual é o nome! É lá mesmo! Rapaz! Uma série americana! Chegando lá pessoal! Conheça você aí! O trono da série Bruce Promen. Ah! Eu já vi! Vamos tirar uma foto lá! Vamos parar agora! Mas a galera vem muito aí né? No caso de visitar! No caso de visitar! Música Música